Olá, boa noite. Queda nas vendas de veículos põe em risco empregos do setor automotivo. Só no Rio Grande do Sul, o número de emplacamentos diminuiu quase 27% no primeiro trimestre. Palácio Piratini anuncia parcelamento dos salários de abril do funcionalismo. O EPTC faz apelo para cuidados no trânsito com os idosos, as maiores vítimas de atropelamentos no ano passado em Porto Alegre. E conheça o conceito de lixo mínimo que vem ganhando adeptos no país e no Estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. Com falta de recursos no Caixa, o governo vai parcelar novamente os salários dos servidores públicos estaduais. Com um crédito inicial de R$ 2 mil, o vencimento de abril começa a ser depositado nesta sexta-feira. O pagamento das quase 350 mil matrículas vinculadas ao Executivo deve se estender até o dia 13 de maio. Entre despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores, o governo estadual afirma que o gasto em abril é de R$ 3,46 bilhões. Como a receita é de R$ 2,6 bilhões, estão faltando cerca de R$ 400 milhões para pagar em dia o funcionalismo vinculado ao Poder Executivo. Nós aqui também temos que fazer escolhas e na medida em que está ruim lá fora, isso bate aqui dentro. Menos dinheiro nós temos para fazer frente ao tamanho dos problemas que nós assumimos no início do ano passado. E com essa recessão monumental, isso só se agudiza, isso só é potencializado. A falta de dinheiro em caixa, afirma o governo, tem mais de uma causa. O Estado está arrecadando menos, por exemplo, com o IPVA, já que inadimplência dos proprietários de veículos é alta. O pagamento da dívida com a União é outro problema que se arrasta. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal adiou por 60 dias a votação sobre o tipo de correção das dívidas dos Estados com a União. Por enquanto, uma liminar impede que repasses federais sejam retidos e que as contas estaduais sejam bloqueadas em função de atraso no pagamento de parcela da dívida. E vamos dialogando e conversando todos no sentido de encontrar uma solução que ela seja boa para todos, tanto para a União quanto para os Estados. Porque o Estado do Rio Grande do Sul, que já pagou 9 milhões, quando começou, começou o contrato com 9 bilhões, melhor dizendo, já pagou 25 e deve ainda 52. Esta é uma injustiça. Nesta sexta-feira, o governo vai depositar, ao longo do dia, até 2 mil reais líquidos na conta dos servidores. Esse valor alcança os vencimentos integrais de metade das 344 mil matrículas de trabalhadores do Executivo Gaúcho. Quem ganha mais de 2 mil reais deve receber a diferença até o dia 13 de maio, de acordo com a Secretaria da Fazenda. Na semana Tiradentes, dedicada ao patrono das polícias, a Brigada Militar homenageou 37 agentes. Com a presença do governador do Estado e do prefeito da capital. Entre eles, os policiais envolvidos no tiroteio, que resultou na morte de 4 criminosos, em frente ao Hospital Cristo Redentor, na última sexta-feira. A corporação não divulga os nomes dos brigadianos por questões de segurança. Idosos são as principais vítimas de atropelamentos com morte em Porto Alegre. Para tentar mudar esse cenário, a empresa pública de transporte e circulação faz um trabalho focado nos pedestres com mais de 60 anos. Para muitos, pode até ser a melhor idade. Mas a verdade é que ser idoso nos grandes centros é um desafio. Em Porto Alegre, as dificuldades para quem tem mais de 60 anos começam no trânsito. Dos 41 atropelamentos com vítimas fatais em 2015, 23 envolveram idosos. E para não cair nas estatísticas, é preciso abrir o olho. Me cuido, né? A gente tem que olhar a sinalização bem certinha e ainda olhar a rua, porque senão só a sinalização não funciona. Nas faixas de segurança, espero o carro passar, não me apresso nenhum. De janeiro a março deste ano, a capital já registrou 10 mortes por atropelamento. Quatro delas foram de idosos. A mais recente aconteceu nesta quarta-feira. O acidente que reacendeu a discussão sobre os perigos do trânsito para a terceira idade aconteceu naquele corredor de ônibus. Segundo testemunhas, Antônio Ferreira Leite passeava com seus dois cachorros quando um dos animais se estoltou e correu naquela direção. Nesse momento, o aposentado tentou resgatar o cão, mas foi atropelado por um ônibus e não resistiu. Para este especialista em transporte, acidentes como o que vitimou o aposentado, na maioria das vezes, tem o mesmo responsável. Os idosos são os culpados pelo acidente, porque eles não têm mais as mesmas condições físicas e mentais de uma pessoa jovem. Então, há uma variação do tempo de percepção e reação. E outra coisa seria o conhecimento das regras de trânsito. A maioria das pessoas não é treinada para circular no trânsito. Mas o coordenador de educação da empresa pública de transporte e circulação discorda. A gente sabe que acidente de trânsito tem que ser avaliado caso a caso. Então, aí sim, depois de avaliado, analisado, você poderá, sim, de uma forma mais precisa, chegar a um resultado. E para que estas estatísticas envolvendo pessoas com mais de 60 anos não cresçam, a IPTC tem realizado uma série de ações para a educação dos idosos. Fazendo seminário, palestra, cursos de multiplicadores, indo no Conselho Municipal do Idoso, em grupos de idosos, com a FASC, com o próprio HPS, com a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando, então, todo mundo em prol do idoso. Mesmo assim, há quem não se sinta seguro nas ruas. Nesse caso, o negócio é apelar. Tem que ter fé em Deus e coragem. Polícia Civil e Brigada Militar deflagraram nesta manhã uma operação de combate a crimes de furto de gado em Palmares do Sul, Viamão e Mostardas. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e duas pessoas foram presas. Os agentes apreenderam armas, munição, dinheiro e cheques. O grupo roubava os animais e comercializava a carne irregular em estabelecimentos comerciais. O frio pode ser acompanhado de geada na região da fronteira nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, as temperaturas oscilam entre 3 e 14 graus. Em São Borja, a previsão é idêntica, mínima de 3 e máxima de 14. A Alegrete tem uma madrugada ainda mais fria. Os termômetros caem até os 2 graus e marcam no máximo 14. Ainda nesta edição, conheça o conceito de lixo mínimo. E depois do intervalo, queda nas vendas de veículos ameaça a empregos no setor automotivo. É em instantes. Tempo firme, apesar de algumas nuvens no céu em Porto Alegre nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 6 e a máxima de 16 graus. Em Novo Hamburgo, o frio pode ser mais intenso. As temperaturas oscilam entre 4 e 15 graus. Já no Litoral Sul, os termômetros não baixam tanto. Mínima de 8 e máxima de 15 em Tramandaí. Lançado hoje na Zona Norte de Porto Alegre, aparelho que registra em tempo real o prejuízo da sonegação de imposto no Estado. Somente em 2015, o Rio Grande do Sul deixou de arrecadar 7 bilhões e 800 milhões de reais com a sonegação do ICMS. De janeiro a abril deste ano, as perdas já superam os 2 bilhões. O projeto é do sindicato que representa técnicos tributários da Receita do Estado e tem o objetivo de ampliar o debate sobre o assunto com a população. O encaminhamento de novas carteiras de trabalho está suspenso devido à mudança no sistema de coleta de dados. A medida afeta Porto Alegre e mais 33 cidades gaúchas. A previsão é de que o serviço seja normalizado no dia 11 de maio. Na agência do Tudo Fácil do Centro, em Porto Alegre, os atendimentos que já estavam agendados ainda serão feitos pelo sistema antigo hoje e amanhã. O serviço de confecção da carteira de trabalho volta a operar já com o programa online de coleta de dados no dia 11 de maio. Além de Porto Alegre, outros 33 municípios vão ter os serviços suspensos nesse período. São todas as agências da FGTACINE atendidas pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho de Porto Alegre. A relação completa dos municípios está na página da FGTACINE. A suspensão temporária do serviço é necessária para a mudança no sistema. O novo sistema estará trabalhando interligado com os dados da Receita Federal e também com os dados do Correio. Ou seja, o trabalhador, no momento em que ele vai até uma agência para poder fazer o encaminhamento da sua carteira de trabalho, ele estará preenchendo a ficha, os dados, e se tiver algum dado que não estiver de acordo, ele já naquele momento terá a oportunidade de fazer a retificação. O novo sistema vai funcionar com um kit semelhante ao que é utilizado para a confecção do passaporte e da carteira de motorista. O sistema de agendamento para a carteira de trabalho segue funcionando normalmente com datas disponíveis a partir de 11 de maio. Os demais serviços das agências da FGTACINE também têm funcionamento normal. O prazo para cadastramento ou regularização eleitoral para quem quiser votar este ano termina na semana que vem. É que depois do dia 4 de maio, começa a preparação para as eleições municipais. Os detalhes na reportagem da Web TV Sul de Santa Rosa. O eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não justificar o voto e não comparecer para a revisão do título no prazo estabelecido, pode ter o título cancelado. Até o dia 4 de maio, o eleitor tem que vir ao cartório para fazer a revisão ou o alistamento do título para poder votar na eleição municipal de 2016. No dia 4 fecha o cadastro e aí fica bloqueado até o final do ano. Quem não regularizar a situação, quem não fizer o alistamento ou que tiver com o título cancelado, não fizer a sua revisão, aí não vai votar na eleição de 2016. Santa Rosa tem 178 sessões distribuídas em 51 locais de votação e 55.030 eleitores. O eleitor deve ficar atento para os documentos necessários, como levar RG, CPF e comprovante de residência. Já a segunda via do título pode ser feita até 10 dias antes da eleição. O número de casos de dengue na capital em 2016 já é três vezes maior que em 2015. São 228, sendo 187 autóctones e 44 importados. 401 casos suspeitos ainda estão sendo investigados. Dez pessoas foram contaminadas pelo Zika vírus, nove delas fora do estado. Um caso ainda não tem origem confirmada. E são nove os casos de chikungunya, todos importados. O Laboratório de Criatividade do Tecnopuc ampliou suas instalações. O novo espaço, inaugurado hoje, oferece serviços de aceleração dos processos criativos para toda a comunidade. A área, que era de 60 metros quadrados, se transformou em um espaço de 300 metros quadrados. O laboratório conta com várias salas com ambientes de inovação para estimular a formação criativa. Nós temos várias técnicas de mobilização de grupo e depois desta empatia, nós criamos um ponto de vista coletivo e esse ponto de vista coletivo depois vem ser prototipado nessa sala onde as pessoas vão resgatar tesoura, papéis, colas, tintas e vão tentar representar o seu pensamento. Então a criatividade, ela é representada, ela é tangibilizada, digamos assim, por expressões daquele pensamento que foi construído coletivamente. O laboratório de criatividade vai atender as empresas do Tecnopuc, alunos e professores da universidade e também a comunidade em geral. O contato pode ser feito pela página da PUC no endereço pucrs.br barra Crialab. Os valores para contratar os serviços dependem da abrangência e da complexidade de cada projeto. Para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Esse é o tema da terceira edição do Congresso Nacional de Direito Eleitoral que acontece até amanhã no Centro de Eventos do Hotel Embaixador em Porto Alegre. O objetivo do encontro é debater temas relativos ao ano eleitoral e auxiliar na preparação de quem pretende participar do pleito. A programação completa está disponível no site do evento. Dia gelado na região norte do estado. Algumas cidades da Serra terão temperaturas abaixo de zero. Em Caxias do Sul os termômetros marcam entre 2 e 11 graus. No Planalto o frio também será intenso. As temperaturas oscilam entre 1 e 12 graus em Passo Fundo. E Juí também tem previsão de madrugada fria, mínima de 1 grau e máxima de 14. Veja depois do intervalo. Conceito de lixo mínimo ganha adeptos no país e no estado. Nós já voltamos. Céu nublado e temperaturas baixas na região sul do estado. Em Bagé os termômetros marcam 5 graus de madrugada e não passam dos 12 ao longo do dia. Pelotas também tem mínima de 5, mas a máxima chega aos 14 graus. A previsão é a mesma para Rio Grande. Céu cinza e temperaturas variando entre 5 e 14 graus. A partir do dia 5 de maio, usuários do Cartão Tria em Porto Alegre vão poder comprar créditos pela internet. O novo site do sistema de bilhetagem eletrônica foi lançado hoje. Ao acessá-lo, o usuário poderá gerar um boleto bancário para ser pago em bancos, caixas automáticos ou aplicativos de celular. A EPTC estima que 950 mil pessoas utilizem a nova alternativa de recarga. Agricultura com sustentabilidade. Em Marau, na região norte, uma família produz energia elétrica através de fontes naturais. E essa energia abastece uma produção que não é tão comum aqui no estado. Há mais de 30 anos, a fabricação artesanal de cachaça faz parte do dia a dia dos agricultores. Quem nos conta melhor esta história é a reportagem da UPF TV. Esta propriedade da família Tibola tem pouco mais de 100 hectares. A família planta grãos e cultiva outra cultura, a cana-de-açúcar. A plantação de um hectare é predominante da variedade Tucumã. A Argentina, específica para a produção de cachaça. Aqui na família Tibola, a produção de cachaça é artesanal. Desde a moagem da cana e até a cachaça propriamente dita, são cerca de um dia e meio. Bom, o tempo ideal é de 20 a 30 horas. O Márcio aqui vai servir um pouco para a gente provar. Esse tempo, se for bem cuidado, vai garantir uma qualidade maior na cachaça produzida. Vamos ver se é forte. É forte, mas não podia ser diferente, né? É cachaça. Esta é uma produção que tem mais de três décadas. Começou com o pai do Márcio. Ele produz de 7 a 8 mil litros por ano. A produção de cachaça é anual, sempre de final de maio a fim de julho. O Renato é engenheiro agrônomo da Emater. Ele acompanha de perto a produção. O Márcio produz somente para o consumo dele e de amigos que encomendam a cachaça. Isso todo ano. Os dois até já conversaram sobre aumentar o negócio e entrar no ramo para valer. Mas quando o Márcio coloca tudo na ponta do lápis, a razão manda recuar. Porque o imposto é muito alto. Para mim, para valer a pena, eu teria que fazer uma coisa mais fraca do que estou fazendo. Com teor alcoólico menor. É, com teor alcoólico menor. Aí quem traz a cana para mim fazer já não vai querer outra cachaça. E outra que a nossa região é um mês, dois que dá para ser feita a pinga. Não é toda época do ano que dá para ser feita. Então tem que ser uma coisa feita meio rápida, dentro de uns 60 dias aí. Fazer algum acompanhamento, fazer muitas vezes o treinamento para os produtores, que nós já fizemos aqui em Marau também, para essa produção, incentivando então essa, vamos dizer assim, essa tradição que se mantém ao longo dos anos de fazer um produto artesanal para consumo próprio da família e da vizinhança. E não é só a produção de cachaça que é artesanal. A energia gerada aqui é impulsionada pela força da natureza. Com toda essa queda d'água, a propriedade tem luz de sobra. É com esse gerador que toda essa água gera luz para a máquina de moer cana e o setor de produção da guardente. Ligado, são 45 kW de energia. Com esta beleza natural no quintal de casa, a família dá uma amostra de aproveitamento dos recursos, de sustentabilidade, sem perder o amor às tradições familiares. Sol entre muitas nuvens em toda a região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 4 e 14 graus. Dia bastante frio em Santa Maria, mínima será de 4 e máxima de 13 graus. Em Cachoeira do Sul, as temperaturas serão ainda mais baixas, variando entre 2 e 12 graus. Um conceito chamado lixo mínimo vem conquistando cada vez mais adeptos no país. Você reduz o lixo produzido e colabora com a reciclagem e toda uma cadeia ligada a esse segmento ganha com isso. Uma atitude de consciência ambiental e geração de renda. O exemplo que nós vamos mostrar para você vem de Caxias do Sul, na Serra. Uma reportagem da UxTV. Na casa da Débora, nada vai fora. Ou pelo menos, quase nada. As embalagens dos produtos acabam sempre ganhando outro destino. O pote do iogurte vira local de armazenamento para as cascas de limão, que também nunca vão para o lixo. Por exemplo, aqui tu tem um vidro de pate e a tampa do pote de requeijão. Eles se encaixam, né? É, perfeitamente. Claro que às vezes você vai ter que fazer alguns testes com as diferentes tampas de pote, mas é que eles se encaixam e tu pode utilizar para configurar uma nova embalagem, né? Optar por produtos que tenham o mínimo de embalagem possível, né? Às vezes tu tem um material que tem uma embalagem dentro de outra embalagem, que vem dentro de outra embalagem. Ou tu vai comprar cinco fatias de queijo, vai estar numa bandejinha de isopor, enrolada cinco vezes no filme plástico. Quer dizer, isso é um absurdo. Até a borra de café, que certamente iria para a lixeira, acaba sendo utilizada novamente. Ela mesma tira gordura. Então, quando tem material de gordura, uma panela, uma forma com muita gordura, ela pode ser reutilizada. No caso, a borra de café. A borra de café espanta formiga numa planta, por exemplo, né? Que está sendo atacada. Há uma consciência crescente de que é insustentável a sociedade que a gente vive. Quer dizer, o consumo não é para todos, é para alguns. E há consequências para o planeta, né? O planeta não comporta uma sociedade baseada no consumo. Então, esses movimentos que adquirem em consciência as próprias pessoas, à medida que o tempo passa, mais gente se dá conta de que essa situação é insustentável. Quer dizer, que a gente vai ter que pagar um preço e esse preço pode ser alto demais. A garrafa pet que a Débora não conseguiu reciclar em casa e que veio parar na lata de lixo, é a mesma que gera renda para o Elcio, que vende as garrafas para chegar mais perto de realizar um sonho, a compra da casa própria. O Elcio tem 38 anos e trabalha como catador há 14. Já trabalhou como metalúrgico, mas nunca deixou de encontrar no lixo uma forma de sobreviver. Aqui é o coleto que eu consigo, né? Eu tiro uma porcentagem para sobreviver e o resto eu vou guardando. Dá para sobreviver do lixo? Boa, é. Para sobreviver dá. Mas quantos anos para, de fato, conseguir pagar toda a casa? Acho que mais um ano e meio, dois anos, acho que eu consigo aguentar o lixo. É um lixo para muitos, mas para mim é um modo de ganho de vida. As vendas de automóveis até apresentaram leve recuperação no início do ano, mas o setor ainda amarga uma sequência de resultados negativos, principalmente quando comparados ao desempenho de 2015. Somente no primeiro trimestre, o tombo chega a quase 27% no Estado. Um dos reflexos é o fechamento de lojas. Desde o início do ano, 20 das 600 revendas no Estado fecharam as portas. Abrir a porta e sentir o cheirinho do carro novo é uma sensação cada vez mais rara. Mesmo com o aumento no número de emplacamentos de veículos novos em março, em relação a fevereiro, no primeiro trimestre, as vendas foram quase 27% menores do que no mesmo período do ano passado. Jônatas diz que só está trocando de carro porque a profissão exige. Reclama das taxas de juros. Está difícil, subiu bastante, e as taxas caíram também, taxa zero, não tem mais, é complicado. Só para te pegar uma taxa zero, você tem que dar 60% do carro, praticamente pagar todo ele. Para te pagar a taxa zero, você tem que pagar um carro de 47 mil, você tem que dar 30 mil, aí não tem condições. O acesso ao crédito é o maior, responsável pela queda nas vendas. Quem tem dinheiro está com medo de gastar, e quem não tem, não consegue crédito. Rio Grande do Sul, um dos reflexos é o fechamento de lojas. Em localidades menores, em mercados menores, nós vamos ter fechamento de algumas unidades destas, e talvez até de alguns grupos, logicamente, gerando daí algum desemprego e uma estagnação econômica onde estaria localizado essa unidade, ou essas unidades, ou mesmo esse grupo. Segundo o Sindicato das Concessionárias, as distribuidoras que concentram os negócios nos veículos novos são as que mais sentem a queda nas vendas. Nesta concessionária, a venda de seminovos cresceu 30% este ano, contrariando a tendência de estagnação do setor. Nós temos aquele estágio, o cliente que realmente acabou um pouco de capacidade financeira de comprar um seminovo, e aquele que tinha usado e ia para o zero quilômetro, hoje ele está fazendo esse estágio no seminovo, aí está fazendo esse degrau no seminovo. Mas ele compra um produto com garantia, em lugar com confiança, não é qualquer lugar que ele vai lá e compra, ou seja, ele precisa realmente ter uma marca que dê segurança para ele. Então, é isso que está acontecendo com o mercado de seminovos hoje. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho